O milho doce ainda é desconhecido da maioria dos produtores rurais brasileiros. Num primeiro momento, ele desperta curiosidade pelo nome. Atraente, provoca interesse e aguça o paladar. Será que o milho doce é utilizado na fabricação de pamonhas e outros pratos doces? Não. O milho doce é muito utilizado pela indústria de conservas e pode se transformar em uma boa alternativa de renda para a agricultura familiar. Vamos mostrar uma agroindústria do estado de Goiás, onde o cultivo do milho doce se transformou em um grande negócio. A Brás Frigo, parceira tecnológica da Embrapa, é uma das maiores indústrias de processamento de milho do Brasil. Ela é referência no uso de tecnologia de ponta e o milho verde enlatado é um dos seus principais produtos. Para o controle de pragas e doenças, a empresa utiliza uma das tecnologias da Embrapa. O controle da lagarta do cartucho nas lavouras de milho doce é feito de forma biológica, sem aplicação de produtos químicos. A lagarta do cartucho chega a dar prejuízos de mais de 400 milhões de dólares por ano. Tanto prejuízo tem que ser controlado de forma eficiente e garantida. O gerente agrícola da empresa fala sobre a eficiência da tecnologia Embrapa no controle de pragas e doenças. A Brás Frigo tem buscado, desde um ano e meio atrás, uma nova tecnologia para o controle da lagarta do milho. Milho doce é o caso da nossa indústria. E conseguimos adotar essa tecnologia, que é desenvolvida pela Embrapa, que tem parceria com alguns laboratórios, principalmente de Uberlândia, que tem produzido o tricograma para o controle da lagarta. Nós começamos esse controle logo após o plantio e vai até a colheita. Conseguimos, ultimamente, uma lavoura com ótima qualidade no índice de lagarta, um índice bastante baixo, que possibilitou a não utilização de produto químico. O resultado positivo das tecnologias tem reflexo na mesa do consumidor brasileiro e no bolso do produtor rural. O milho doce processado abastece o mercado interno e também é exportado para países do mundo todo. Nesse ponto, entra a atuação de pesquisadores da Embrapa, responsáveis pela busca de qualidade no desenvolvimento do produto. A Embrapa Milho e Sorgo, localizada em Sete Lagoas, Minas Gerais, é uma das responsáveis pelo desenvolvimento de cultivares e híbridos de milho doce. A principal diferença deste tipo de milho para o convencional são as maiores quantidades de açúcar que o milho doce apresenta. O milho doce também apresenta baixo teor de amido. Por isso, a Embrapa não indica seu uso na produção de pratos como a pamonha e o cural. Durante o processo de desenvolvimento do milho doce, nós coletamos amostras no campo e transferimos para o laboratório de qualidade de grãos, onde nós realizamos análises fisico-químicas e também análises sensoriais. Essas análises têm por objetivo selecionar as melhores linhagens durante o processo de melhoramento, dirigindo ao melhorista para que o melhor material seja obtido ao final do processo, atendendo a maior qualidade para o consumidor final, quando esse material chegar à prateleira dos supermercados. Outro mercado em potencial para o produtor que optar pelo plantio do milho doce é na forma de milho cozido em espigas, que é consumido em grande escala em todo o Brasil. No momento do plantio, acertar na escolha da cultivar de milho doce é essencial. O produtor rural deve levar em conta as preferências do mercado consumidor. Para a indústria, o produtor deve ter cuidados no momento da colheita, que de acordo com a época de plantio e a região, varia entre 20 e 28 dias após o florescimento. As espigas devem ser uniformes, tanto em comprimento quanto em diâmetro, para que o processamento seja feito com eficiência. Resultados de pesquisa da Embrapa Milho e Sorgo indicam que, para alcançar esse objetivo, o ideal é utilizar sementes de híbridos simples e híbridos triplos. O milho doce é mais um dos resultados da pesquisa multidisciplinar da Embrapa Milho e Sorgo. Na década de 80, nós fizemos a introdução dos genes para que fosse colocada no germoplasma tropical para dar início ao programa de melhoramento de milho doce. O milho doce difere do milho comum, nada mais questão de um gene recessivo, que no nosso caso seria o Schanken II. O milho, ao invés de produzir amido, ele produz mais açúcar. Ele tem mais qualidade e tem mais sabor e é mais macio do que o milho normal. E esse trabalho todo nós desenvolvemos e achamos por bem agora lançar um híbrido triplo, a princípio, e depois, então, lançaremos futuramente um híbrido simples, que é mais uniforme e melhor para ser usado pela indústria. Para o plantio do milho doce, é necessário seguir também algumas orientações. Ele deve ser plantado em áreas isoladas para evitar alterações em suas características de sabor, aroma e nos teores de açúcar. Outras informações, como temperatura, manejo e práticas culturais, são indispensáveis. As cultivares podem ser plantadas em qualquer época do ano, onde não houver a ocorrência de geadas. Produtividades elevadas são obtidas em plantios de verão. A Embrapa Milho e Sorgo e a Embrapa Hortaliças disponibilizaram, na década de 1990, três variedades de milho doce, indicadas para pequenos produtores, e dois híbridos simples, indicados para a indústria. No momento, está sendo preparado o lançamento de um híbrido triplo, bastante produtivo, e indicado para todas as regiões do país. O material, ainda sem nome comercial, vai ser lançado em 2006. Esse milho doce triplo apresenta ampla adaptação no país. Ele foi avaliado dentro de um grupo de material, um grupo grande de materiais experimentais, e desde o sul até o norte, o nordeste do país. Ele apresenta boas características de planta e de espiga. Resistência à doença, resistência à praga, à questão de acamamento, e produz uma espiga cilíndrica, grãos de coloração uniforme, e que pode ser muito bem aproveitado pela indústria ou consumo in natura. É um material que apresenta uma produtividade em condição experimental de 14 a 20 toneladas de espiga comercializável por hectare. Isso representa, para a indústria, em torno de 60% de grãos, ou seja, de 8 a 10 toneladas de grãos que podem ser processados pela indústria. O produtor rural, após conhecer as características do milho doce e seu potencial para a indústria, deve estar atento às exigências do mercado. Ele deve avaliar, buscar mais informações, conversar com engenheiros agrônomos da sua região, e decidir sobre a cultivar de milho doce mais indicada para a sua necessidade. Legenda Adriana Zanotto